E agora como fica o tempo para essa tarde na nossa região? Na sua tela, imagens ao vivo do centro de Varginha, meio-dia e 19, está fazendo 28 graus. Para essa tarde, o calorão continua na nossa região, viu? Os termômetros devem chegar aos 30 graus e o calor vai permanecer pelo menos até o próximo domingo, quando os termômetros devem chegar aos 35 graus. Vamos ver então como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Senador Amaral, termômetros marcando hoje, máximas de 28 graus. Monte Sião e Sapucaí-Mirim, 31 graus. Calorão por lá. Agora em Passos, no sudoeste do estado, 34 graus. Passos sempre surpreende pelo calorão, viu? Geralmente, Passos, o calor é maior do que nas outras cidades aqui da nossa região. Então, gente, esse calorão vai permanecer. A probabilidade de chuva, ela vai indo embora. Então, pelo menos até o próximo domingo, é quase probabilidade zero de chuva e termômetros em alta. Também cada vez menos nuvens, o que faz com que a sensação térmica seja ainda de mais calor. Então, vai pro corpo.